O que que é, irmão? Quer vender esse saltinho, não? Depende, qual que você tá querendo pagar nele? 18 mil 18 mil, mano, tá mentirando, né, velho? Você vende por quanto? Pra você, mano, não dá pra ver nem ver seu rosto, uns 280 mil, velho Eu pago, hein? Então demorou, passa aí, 280 mil Corrida, pô Mas passa aí, eu te dou, mano Não pago nada Então você não duvida do que você não duvida, tio Esse carrinho aí que quebra fácil, pago nada Mano, então pra você, dá um descontinho 78.500 Duvida, muito obrigado, padre Muito obrigado, é nada, mano Carro, carro de quem sabe ter carro, né, mano Essas boças que estão aí atrás aí, não, mano Tá de boa Vambora, vambora, mano Suprinha, carro de idiota, mano Começando mais o vídeo com vocês Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Caralho, você vai agarrar não, tio Você vai passar agora, mano O carro tá saindo em fumaça, mano Isso é louco Vambora, vambora Deixa eu ver se aquele cara tá querendo comprar um carro, mano É... Ô, nem costei, nem costei, nem costei Ô, eu nem costei esse carro não, mano Freio aí certinho, velho Pô, que isso Eu nem costei, mano A parada é o seguinte, ô Deixa eu te perguntar aí Você adora dessa moto aí, velho Deixa eu te perguntar Tá querendo comprar um carro aí, não, mano Comprar um carro, qual carro? Isso aqui, mano Mas é, esse é osso, mano 75.000 é seu, tio 75.000, mano Caralho, velho Porra, é ouro isso daí? É Celta, velho Celta rebaixada é caro, mano Não vai falar que não 5.000 de prejuízo, quer dizer Caralho, isso aqui é carro pra você pegar, mano Fazer relíquia, tá de boa Tá tranquilo, tá, mano Quer comprar? Nós, é, mano Aguenta as consequências aí Que a gente vai te pegar depois, Celta Porra nenhuma, velho Esse cara vai ficar doido assim, mano Daqui a pouco ele sai de lá, velho Então já deixa o like aí E a parada é o seguinte, mano Quero tentar vender uns carros meus ali Que eu só tô pagando imposto E outra Hoje, eu tenho que vender minha casa Mas qual casa você tem que vender? A da favela Porque eles vão reformar a favela, tá ligado? E vão botar casa nova ali Aí a gente vai ver como é que vai ficar essas casas novas Então eu vou ter que vender hoje Tem que tirar tudo da casa Fazer um monte de coisa lá na favela Deixa eu ver se tem alguém no radinho Pra gente fazer alguma coisa, velho Dá uma palpinha aqui Você tava querendo mesmo? Que que é? Os três aí? Bom, eu de preto aqui quer limpar 11k E o de branco ali quer limpar 15k E você aí, Dumei? Não Então E o outro aí, cadê? Tem três aí, cara Eu vou limpar 15k e os dois estão juntos Vamos lavar 11k Ah, tá mano Caralho, é 11k mesmo, mano? Só isso? Vocês querem mesmo? Ah É porque quando o dinheiro é pouco, mano A porcentagem aumenta, velho Ixi, aí é tempo Não é foda Tá legal? Você tem que ir lavar 15k e pau, mano O outro lavar 10k Aí que tá, mano Quando é pouco assim, mano A porcentagem sobe pra 15, velho Ah, demorou então, isso aí É isso aí mesmo? Quanto que é o seu primeiro aqui? É 15 e quanto? O do branco ali é 15, mano É 15 e 400 15 e 400 Passa aí, mano Demorou Vou fazer os cálculos aqui Que eu sei de cabeça Se eu errar, mano Aí Ou vai ser pro nosso bem Ou pro seu bem, velho Demorou? Deixa eu ver aqui Caralho, mano Você é louco, velho Do nada O que é, mano? Tem que ser braço aberto aí, velho 5k, então Pode abaixar aqui Ué, mano Não tá devendo ninguém O que você tá querendo? O de branco Tem que comprar umas coisinhas aí, então Demorou, demorou Calma aí Pode puxar meu carro ali Pra deixar ele na frente aí Ué, então Esse cara aí tinha que coisar, velho Falaram que Falaram que ele é PF, mano Esse Gabriel Silva aí Então, mano Se eu tivesse pegado o emprego de Uber Eu até aceitaria o chamado dele Mas agora já Trazer pra cá, né, mano Aí dava certo, velho É, então Pode crer Deve tá por aí Se desgramar Tá, deixa eu fazer o cálculo aqui, mano 15 e 400 Se você passou, né? Isso, isso Ó, pode tomar mais fácil, mano Vou passar pra cá Vou passar o dinheiro dos caras Ah, tá de boa De boa, de boa Pra puxar meu carro pra cá Pra não deixar ele na porta Pra puxar, pra puxar, mano Vou fazer o cálculo aqui Já volto aqui, mano Calma aí Demorou, demorou Vou ter que dar pra eles Um total De 20 mil 18 mil, eu acho, velho Vou dar um chute assim Vamos ver, vamos ver É 15%, né, mano Eu tenho que passar pra eles 22 mil, velho Não tenho lucro nenhum 4 mil de lucro só, velho Então, irmão A parada seguinte aqui, mano Fiz o cálculo ali, mano Eu tenho que te passar 10 mil, velhinha, porra Não é isso não, mano 10 mil? Essa parada é 10 mil, né Ué, mano Fiz o cálculo aqui, tá ligado 15% de 26 mil Correto? 15% de 26 mil De 10 mil, mano Vem aí, vem aí, mano Os caras tudo Ué, mano Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, mano 22 mil 22 mil e 100, mano Será, velho? Quanto que é o valor aí que eu passo aqui na calculadora mágica? 15%, mano Pode crer, pode crer Eu te passar aqui e tal, mano Mas acho que tá errado essa parada aí, mano Tá ligado Tá, né Passaporte 4571, velho Vou te passar 6 aqui na mão Demorou Pode ser o da calculadora do telefone, velho Não A gente passou 6 reais Caraca, agora que eu fui ver, foi mal, velho Tipo 9, velho Cara, passou 6 reais pro cara Tipo 9, velho Tipo 9, velho Tipo 9, velho Tipo 9, velho Eu tenho que passar 21 e 900, mano, né? Eu tô metendo louco? Não 22 e 100 Caralho, mano Mano, você pulou da casa da escola ou foi eu? Calma aí Te dá 6, então agora eu tenho que te dar 15 e 100, né? Pelos cálculos e tal Eu acho que é, acho que é Acho que é, mano Não Não, se ele te mandou 6 mil Ele tem que devolver Tem que mandar ver 6 mil e 100, mano Caralho, você tá metendo louco aí, mano Você tá me roubando aqui na favela mesmo, mano De boa Eu te passei 6, eu tinha que te passar 14, não é isso não? Vixe, eu não sei não, mano Não vou fazer conta não Caralho, você tá querendo me roubar na favela Eu tenho que te passar 15, mano, é não? Qual o valor que eu faço pra conta aqui, pô? É 15, eu passei 6 pra ele já, acho que é 15, mano Você passou 6 mil pra ele? Ó, 22 mil e 100 Tirando 6, mano Eu tenho que te passar 15, mano Caralho, velho Na real, hein Subtração aí tá errada Mas tá de boa Qual que é a sua conta? 4, 5, 7, 1 Tá certo, Gustavo Nolli? Tá isso aí De boa Agora tá correto, então 16 e 100 Mais os 6 aí Aí ficou 22 e 100, né, mano Sei lá Vocês me roubaram aqui no morro mesmo Tá de boa Mais alguma coisa aí Vocês, vocês vão querer Tem equipamento bom aí Capu Tem algema Tem placa Tem Master Pick, tá ligado? Tudo que vocês precisam Tem equipamento bom aí que chegou? Exatamente Chegou aí, mano Tá no preço joia, tá ligado? Eu vou Vou ter que tomar um chá ali Mas vou voltar aí mais tarde Ver esse bagulho do Master Pick aí, tá ligado? Demorou Tá por reto Tá quanto? Tá quanto? Master Pick, mano Tá milzinho, mano Tá Vou ver essa parada aí Tá faltando Eu pegar uma Master Pick aqui, tá ligado? Que eu tinha me pegado Ele, tá ligado? Eu tinha me guardado com ele Mas você já pagou? Não pagou, né? Já paguei Já paguei Ah, ia só com ele, mano Mas eu vou saber que você pagou mesmo, né? Você acabou de me roubar aqui já De boa, né? Cadê? Cadê a minha mãe? Aí vai que eu vou levar uma Master Pick de Graça Como é que é? Chega aí, eu vou te passar Não, o de branco aqui E tal E placa, mano? Placa tem A placa, você tem que clonar, tá ligado? Você pega ou rouba um carro Alguma coisa que eu vou usar ele Você pega e clona o carro, mano Aí a polícia não vai saber de quem é, tá ligado? Quando vai parar Aí não vai dar bela pro seu lado Eu ia colocar no meu mesmo Porque eu tô tomando muita multa aí Tô ligado Então, aí Aí é se quiser, mano A placa a gente tá vendendo pros 600 aí, mano É que eu não sei colocar esse negócio aí, mano É só você entrar no carro, mano Aí você vem aqui atrás Bota a placa Aí você entra no carro E usa lá um botãozinho ali na frente Tá ligado? É que a magia acontece, mano Entendi, entendi Ah, tem uma pra mim aí Você ajuda eu pular, então? Demorou, demorou Mas pra ajudar eu cobro 400 Aí não dá pra mil, mano Aí fica difícil, né, mano? Me mal Ah, é, mano Eu não posso, tá ligado? Mexer no carro dos outros, né, mano? Eu só vendo as paradas, né, velho? Não A mão de obra é 400 conto, tá ligado? Você é louco que tá sendo roubado a cara do outro Não A mão de obra, tio Eu vendo Ah, mas aí Mas, ó A frente tá sem placa, mano É uma placa só, pô Então, pronto, mano É uma placa só mesmo Vai ou não? Vou pôr aí Vamos aí, vamos aí, vamos aí Demorou, demorou Vou pegar lá a placa Espera aí E essas motos aqui de quem, mano? Ah, eu quero ver se essa placa não mudar aí, mano Vai mudar, tio É mil conto, hein Eu que vou adotar, né? Calma aí Não Vou ver se a placa vai mudar, né? Ô, irmão Vou pegar uma moto rapidinho Que é só pegar uma parada ali Já volto aí Vambora, vambora Chegando aqui Vambora, vambora Vou pegar a parada ali dentro ali Mano, é difícil, mano Eu tô tentando fazer um RP aqui Com os caras aqui, mano Mas, pô Nunca chega os negócios nossos, mano Já é Terceiro vídeo já, velho Você ouça assim, mano Fazer um RP, velho Vambora, vambora Pronto Peguei uma placa ali De boa Aí, aí, mano Vambora, vambora Cadê? Vou botar a placa ali? É, vamos lá Quero ver se a placa mudava Demorou, demorou Demorou, demorou Mas é mil conto total Você tá ligado? Já falei, né? Demorou Eu vou mudar aqui, mano Só um segundinho aqui, velho Cuidado pra não riscar aí o bebê Não, vou riscar não, tia Cê é louco, mano Aqui é engenharia, né, velho Eu tenho que soltar um pouquinho a placa aqui Porque eu vou mexer mais lá por dentro, mano Vou ter que botar a placa por dentro da porta Vou ter que tirar todo o assento que tem na parte de trás Vou botar por dentro Vou botar por dentro do capô Aí você nem vai ver que eu tô botando por dentro Tô botando tudo por fora, tá ligado? Aí você vai ver o que que acontece aqui dentro Nem tá lá fora, velho Tá de boa aqui, ó Agora eu vou entrar no carro Já tá destrancado Tem alguma coisa no porta-mala, mano? Tira tudo que tiver Tá, porque já é Vambora, vou botar aqui Aí, agora eu tô dando a mexida aqui Só tirar um pouco o banco da parte de trás aqui, mano Cê vai ver que a parada vai clonar, tio E aí? Aí cê tem que pagar aquela conta lá, tá ligado? De mil contas Agora eu vou dar um toquezinho final Que cê vai ver agora 3, 2, 1 E pá, mano Aí, ó Aí, caralho Vai falar que o trabalho não foi bem feito Cadê? Deixa eu só dar uma martelada agora Calma aí Calma aí, calma aí Sai daí, sai daí, caralho Deixa eu só fixar aqui de novo Aqui a parada pra você, mano Clonado Exatamente, mano Pronto, aí Vai falar que não tá bom o trabalho aí pra você, mano Ficou top Ficou top Agora passa os mil contos, né, mano É, passa a conta aí É triste A conta é 25, aí, mano Clonado Agora ele vai ficar usando o carro clonado por aí, mano Falando da conta, como que é? Mentaliza aí pra mim A conta é 25, mano Ah, o número do seu passaporte é 25? É, mano Tá burro, pô Falei 50 vezes, caralho Não tapa nessa cara sua, seu bicho burro Aê, aê, mano Nossa, de boa Se quiser mais aí, tamo aí, mano Ué, botaram dinheiro no chão aqui, eu pego, mano Jogar dinheiro fora, eu gosto de dinheiro, mano Nada disso, tá de boa, mano Quanto é que tá saindo a placa? Foda, você sabe quanto que é o barulho aí dos barracos aí? 600? Exatamente Acho que eu vou querer pegar duas, mano Vou pegar duas Duas placas De boa, de boa Ah, agora tem que ir lá pegar mais duas placas, velho Ô, raiva que eu tenho disso, mano Cara, viu, indo lá pra cá do caramba, mano Agora pede pra eu voltar e pegar de novo, velho Se ele pedir pra eu me colocar, eu vou cobrar dois mil, velho Pra botar no carro dele Pô, agora eu tenho que ficar botando placa no carro dos outros, mano Tá me tirando Vambora, vambora pegar aqui Aê, 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 toma aqui, toma aqui, mano Pô, vocês tão me tirando, né, mano Você não perde tudo de uma vez, mano Não, pô, você clonou o bagulho lá, mas não quer abrir, não Aí, mano, aí você foi um menino, hein, mano Você não poderia ter saído do carro Aí quebrou, mano Aí você tem que comprar Master Pick, velho E tipo Calma aí, calma aí Deixa eu te passar aqui a parada aqui Dá mil e duzentos, mano Aí, o outro lá quer também, ó De preto lá, ó Aí, mil e duzentos De boa, de boa, mano Que que o outro tá querendo aí? Ô, pai, como é que coloca aí na moto? Tá ligando? Ele tem uma Calma aí O que que é que você tá querendo? Pega duas Master Pick, pega lá pra mim Caralho, duas Master Pick, dá dois mil Pegar mais um pro cara ali, três Calma aí, mano Vou pegar lá É três mil Um mil seu e dois do cara Já traz quatro aí Porque eu vou pegar uma também Mano, eu só consigo trazer dois de uma vez, tá ligado? Então, espera aí que eu vou fazer a viagem, mano De boa, só espera aí Vocês vão querer mais nada não, né, caralho? Porra, vou ficar lá em três vezes lá, mano A volta Porra, que chatice, mano Agora tem que ir lá duas vezes Que só dá pra pegar duas Master Pick, velho Então, deixa eu fazer isso aqui logo Já tô tomando meu tempo pra caralho isso aqui, velho Vambora As duas últimas Master Pick Já botei duas pros caras lá Agora já tô levando as últimas duas E o cara vai ter que ir, tá ligado? E embora Depois vamos dar uma passada lá nos grãos lá Aí Vambora Vamos entrar na 3 Deixa eu passar aqui uma pra cada Tem uns caras num Tem uns amazazais, velho Vê se os caras não querem placa, mano Eu tenho 29 placas aqui Ah, eu tenho as placas lá Tá no baú já Vendi uma hoje também, cara O cara já passou o seu dinheiro já, né, irmão? Isso aí acontece, tá ligado? Passou um cheque aqui pra você, pai De boa, de boa Irmão, qualquer coisa é só voltar aí, velho Demora, demora Vou esperar o cara aí Aí, irmão Já sabe abrir o carro ali? Você sabe, né? Já, já Agora eu acredito que eu não tenho mais milzão, né? Exatamente, irmão Mão de obra é cara, mano Abre aí Como é que ir colocar a placa aí, mano? Mano Pra botar a placa Você tem que vir aqui e botar a placa, tá ligado? Você tem que tirar essa daqui E botar a outra, mano Então, como é que faz isso? Qual que pensa que tem que usar, mano? Aí que tá Martelo, tá ligado? E aí, mano Mão de obra é 400 conto, velho Você quer que bota? É só sair no prejuízo, mano É só sair no prejuízo Cadê, mano? Abriu o carro lá, não? Não pode, pôs Não tem polícia na cidade Nossa, mano Que vacilo, velho Caralho Calma aí Calma aí Que a gente vai ver o negócio sair, mano Calma aí Como é que a gente vai fazer pra abrir esse carro, velho? E quebrar o viro Aí não tem polícia Não vai nem quebrar Dá um pulo aí, irmão Dá um pulo aí Nossa, irmão Pior que tem essa mesmo, velho Não passa a placa aí, irmão Não passa a placa aí Deixa eu... Enquanto isso eu vou pensar O que que dá pra fazer com esse carro aí Calma aí Vai o seguinte, então Vou te ensinar Então vai lá Vai, sobe na moto Demorou Sobe na moto Beleza Agora você vai pegar a placa E vai usar ela, tá ligado? Enquanto isso Eu vou mandando a martelada aqui atrás Demorou, demorou Vai martelando aí Pra tirar a sua aí É sério, ele tá ligeira Já ficando em cima da moto Ah, pode usar aí, mano Pode usar aí a paradinha aí Vai Que eu vou colocando aqui Caralho, mano Tá martelando a moto aí Tô trocando a placa do cara aqui, mano Tá, porra Depende da quantidade 49.500 Mete o 15 aí, mano Pode crer Vou lá buscar lá Que boa É nóis Boa, caralho Aí sim Calma aí Deixa eu te passar Guys, eu não sei se vocês gostam desse tipo de RP aqui, mano Eu tô muito tempo parado aqui, tá ligado? Deixa nos comentários se vocês gostam, mano Porque senão eu vou cortando, tá ligado? Eu corto e pulo pra outra coisa, mano Deixa eu ver Ixi, mano Agora eu não sei o que fazer, velho Tem nem como empurrar ele aí Pra deixar ele tocado É, a gente pode deixar ele Encostado aqui na frente, mano Deixa eu empurrar aqui Se deixar ele aqui Eu peço pro meu irmão vir me buscar Quando entrar os caras Eu venho buscar ele Deixa eu empurrar o carro do cara aqui, velho Nossa Calma aí Deixa eu botar o carro do cara aqui Num canto aqui, mano Depois ele vem e pega Ou a neia A gente pega e desmancha também Não sei Aí, mano Só deixar aí Depois você volta aí e pega, velho É? Tá foda Não é se os homens vêm aí, né? Não, não vem não Não vem não Tá de boa Tá clonado também já, velho Seu carro tá de boa Beleza Vou dar um salve aqui no meu irmão Que vem buscar Não, vou ir de modo Pode ir com o cara aí, mano Vai lá, vai lá, vai lá O cara dá uma carona Valeu, valeu, valeu Falou Caralho Tomaram meu tempo pra caramba aqui dentro Vai ser louco, tio Deixa eu dar um corte aqui Já volto com vocês, velho Valeu, mano Fala aí, fala aí Vai lavar o bagulho? Cadê, cadê Quanto é que é? 49,500, velho Isso, mano Deixa eu ver Passar aí 49,500, mano Pelo meus cálculos aqui de cabeça rápida Dá uns 42.075, né, velho De lucro Pode crer, mano Pode crer Essa é a matemática correta, mano Vou ver aqui na calculadora aqui, pô Dá uma olhada aí Que na minha calculadora Tá dando isso 42.000 pra ti, né, mano Pode crer Cara, eu não ganho nada com isso aqui, mano 15%, tá ligado, velho Deixa ele ver lá É isso aí mesmo, pô É isso aí mesmo, mano É isso aí mesmo Demorou, demorou Passa sua conta aí Pode crer Deixa eu só pegar um colete rapidão Calma aí Pode crer, pode crer Pô, tem um coletinho ali Que esqueci de colocar Fala aí, cara Fala aí, fala aí Qualquer conta 5,522 Brian O'Connor, mano Chegou aí, certo aí, irmão? Chegou aqui, certo aí, irmão Boa, boa Se tiver precisando de mais Só dá um toque aí, mano Pode crer Bom trabalho aí Pra você aí, mano Bom trabalho Tem placa, tem master pick Tem algema com a puta, tá ligado? Tô ligado Já precisando aí, mano A gente tá tendo tudo aí, velho Deixa o cara lá, mano Caralho, perdi grana já, mano Depois tem que limpar, né, velho O meu dinheiro só tá caindo O cara tá me assoviando aqui, mano Que que é? Fala aí E aquele troféu lá em cima, mano? E aquele troféu lá É de uma disputa que a gente fez, mano É futebol, pô? É, acerta crânio Caralho Quem ia acertar o crânio mais longe Já ganhava, tá ligado? Pô, pensei que era futebol, mano Não, 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 velho Pô, valeu, é nóis Falou, falou Quem é que chegou de carro aqui, mano? Quem é que chegou de carro aqui, mano? De Mercedes Vou furar o pneu e meter bala, quem é? Guys, é o seguinte Voltando aqui Tem um negócio novo Que é molotov, mano Que que é isso? Que que tem aqui? Tem aqui onde eu tô Ah, produzir molotov, velho Só que parece que tem que pegar as coisas Pra produzir E aí que produz Hum Mas aí que tá onde Que que a gente precisa pra pegar Pra fazer molotov, mano? Pano... É pano e garrafa Garrafa eu sei que tem que ter, tá ligado? Agora onde que a gente tem que ir Pra pegar esses pano e garrafa, velho? Como é que a gente vai descobrir isso, mano? Que bagulho foda, velho Calma aí, calma aí Pano e garrafa, velho Será que tem algumas garrafas aqui Pela favela também, velho? Vamos dar uma procurada Lichão, lixão Essas coisas aí Deixa eu ver aqui Lichão é pra ter alguma coisa, né? Deixa eu ver se tem alguma opção De pegar aqui Pegar, pegar a garrafa Alguma coisa assim Pano Podia ter, né, velho? Faz sentido, né? A gente vai fazer molotov, mano? Tem molotov A gente vai fabricar E vai começar a vender também, mano Tá ligado? Só que agora a gente tem que saber Onde é que pega esses negócios, velho? A garrafa e o pano e mais alguma coisa, velho? O líquido deve ser, né, velho? Vamos aí, vamos atrás, velho Alguma hora a gente vai descobrir isso Vamos dar uma olhada aqui por perto É o seguinte Onde que você acha que tem depósito de garrafa Ou lixão aqui na cidade, você sabe? Não, não sei Deve ser algum lixão, velho Eu sei que tem uns caras que trabalham de costureiro E eles pegam os panos Sério, isso? Sim, já ouvi falar de uns caras trabalhando de costureiro aí na cidade Ah, então vamos atrás disso aí, mano Deve ter alguma coisa Pano a gente precisa, eu acho Vou botar na ponta Sim, o pano é necessário O Calópio que sabia Só que ele não tá viajando Então, você sabe como é que a gente consegue pegar esse pano? Já? Não Não sabe nem onde que os caras faz o pano Onde que eles compram, sei lá? Não sei Caralho, velho Vai ser mais difícil achar pano do que as paradas aí Var, mano Onde que pega pano, mano? Tá, vou dar um cortezinho aqui Se a gente descobrir eu já volto com vocês, mano Tá querendo aprender a fazer molotov, você sabe? Vocês me buscam na favela, eu te explico A gente tá aqui na favela, mano Já fala aí, tá no bar do Zé? Não, é, a gente tá aqui no bar do Zé, o primeiro aqui Eu vou trocar de roupa e já chega aí Ah, você sabe fazer? Não sei Ah, tá de boa Ah, ainda bem Falou que me ensinou Boa, boa, boa Vambora, então chega aí, tem que tá parado aqui já Aí sim, agora a gente vai fazer molotov, mano A gente já vendei molotov, ninguém vende isso aqui ainda, velho Aqui, aqui, aqui Vamos no Dodge, geral Mas é pra eu ir com o carro ou pode ir com dois? Pode ir com dois, as rotas é a mesma Então eu vou atrás de vocês aqui, vem comigo, alguém Vambora, vambora Vambora fazer um negócio, guys Um fazer molotov Vai, vai que eu vou atrás Ah, você vai ter que dar uma parada no posto Que esse carro aqui bebe, eu vou ter que abastecer ele Caralho Vambora, vambora Mas vai sem frear muito bruscamente Senão eu colo na traseira, velho O cara vai ficar ali esperando, filho Eu sou morador agora, mano Vambora, vamos sair daqui, hein Dois carrinhos vermelhos Pode ir, mano Porque o meu carro é lerdo, mas não é tanto Não assim, né Caralho, carro do cara, mano Cê é louco, tio Aí tem um posto aí na frente Só de botar gasolina O meu tá de boa Ó o posto aqui, mano Vamos em outro, vamos em outro Tem gasolina, hein Dá pra ir, velho É, então vamos pro local logo, mano Calma aí Sim, vamos lá na cidade Tá metendo louco, mano Na cidade, ó, vocês Caralho Vambora, vambora, guys Ô, Esquisito Lembra um dia que a gente vendeu lá Os negócios da casa que nós roubamos? É, lá mesmo, então Ô, é, mano Eu dei a cal que poderia ser lá Então é lá mesmo É lá Nossa Eu falei pros caras aí Eu falei, tá ligado? Ele falou que o negócio de costura Aí, rapaziada O único lugar que eu sei Tem aquele negócio perto da polícia Lá pra vender as paradas roubadas Tem um moleque aqui Querendo roubar uma BMW Aqui dentro da favela Aqui, ó Ele tá querendo roubar aí? É Quem é o moleque? Quem é o moleque? Sei lá, mano Falou que o carro é do amigo dele aqui Não, pode ser que seja Esse moleque que tava aí Antes lavando a gana Vem ver aqui, então Vem ver com ele aqui Tá clonado, mano Tá clonado, tá clonado Pode ver, tá clonado, velho Isso, pô Eu só uma pergunta Se a gente for parado com garrafa e pano Dá ruim, não, né? Não, não dá pra inventar uma desculpa boa, né? Ah, dá, lógico que dá A gente tá gripado aí, tá ligado? E a gente vai vender A gente vai vender garrafa pra ganhar dinheiro, tá ligado? Fala que é garrafa de vinho Os caras estão pagando 10 centavos cada um, tá ligado? Vambora, vambora Chegando na city Tô tentando fazer uns RPzinhos diferentes Tentando 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 E outra Não tem tabela de preço pra isso não Então a gente pode vender o valor que quiser, né, tio? Dá pra vender Baralho, caro essas molotovs Fazer um precinho bom pra vender Ah, e outra É caro Porque eu tô com 2 mil na mão, velho Não sei quanto que é Ah, peraí Você vai entender Peraí, chefe aqui Tá, tá Eu não sei também se tem pra comprar também Calma aí, vamos ver Vamos ver Eu não sei também se é pra comprar, gás Acho que nem é pra comprar Vambora, vambora Todo mundo chegou aqui Vamos entender como é que faz isso daqui, tá ligado? Amolotov Vou pegar a rota aqui, ó A rota? Você é louco? Tia, a gente é preso, mano Calma aí Aí, ó Aí Aí tu vai ter que ir Essa rota aí É igual pra todas Tu vai ter que ir na casa Aí eu tenho que ir nesse local pegar a parada? Sim, sim Aí lá pode ter pano ou garrafa? Não, vem os dois Quase sempre Nossa, vambora então Aí depois lá na favela É na favela mesmo Já tem um local pra fabricar munição É, esse local eu achei Esse local eu achei Vamos parar aqui no posto aqui do lado aqui Só pra você, seu carro Caralho, mano Você comprou um cachaceiro Nessa por aí, seu carro? É, é, é Ah, dois O cara andou um pouquinho Fica aí no posto vocês Que eu vou buscar dinheiro rapidinho Acho que eu não preciso de dinheiro, não Eu tenho dinheiro aqui, eu tenho Eu tenho aqui, olha lá Hashtag humilde Mas não queria emprestar, não Que eu não sou, não A parada é assim mesmo Mentira Eu acho que a gente empresta, mano A gente tente, empresta Agora quando a gente não tente, nem empresta Deixa eu enviar aqui Enviar 12 reais Dá pra botar aí, mano? Um livro Ah, vai dar um litro Calma aí, calma Deixa eu passar lá Acho que com um pouquinho na mão Ele já desconta Beleza, eu passei pro cabelo branco aqui Agora passa pra ele aí Vambora, vambora Vambora pro local Deixa eu ver onde que é a rota Que ele tá mandando pra gente A rota é aqui, ó A gente tem que vir aqui Nesse local aqui, ó Ah, tá marcado, ó Caralho, essa iluminação É ruim pra mim, mano Eu não sei pra vocês Vai ficar muito de noite Mas eu deixei assim Porque é mais realista Eu gosto de umas paradas mais assim Ó, era pra ser na outra rua Eu fui burro É na rua de lá, mano É, foi errado Caralho, mano Calma aí, velho Tá porra Tá sem freio esse dodge Bateu? Caralho É Ué A gente tá roubando aqui, mano Aí, ó Duas garrafas Agora eu vou botar Dois tecidos aqui dentro, mano Safe Ixi, cabe muito aí, mano Nossa senhora, velho Vamos andar pela cidade, velho Vambora Não esquece do ciclo, né, garoto Tá, dor, mano Aquele caminhão já é demais A gente vai ficar um ano pegando, velho Deco ele lá Vamos ver se vai vender Bastante molotói pra fazer isso Vambora, vambora Vamos local e local Pegando as molotóis Deixa nos comentários Se vocês gostam Se vocês querem que eu corte Ou não essas partes, mano Porque senão eu posso mostrar pra vocês Como que faz a molotói? É quantos produtos pra fazer? Aí eu também não sei, tá ligado? Uma garrafa dá duas molotóis Se eu não me engano Aí A matemática não quebra ainda, velho Não, não Pera Uma garrafa, duas molotóis Caralho, que porra é essa, mano? Deixa eu pegar aqui, mano Peguei Tá, porra Peguei seis tecidos, mano Tô falando de matemática aqui Caralho Deixa eu botar aqui Esse aqui é lerdão pra mexer, hein, mano Próxima é... Tem que pegar lá e apertar a favela, mano Caralho, é longe, vai Vambora, vambora, vambora Vai na frente Essa tá longe De boa Vambora, vambora Vambora, vambora... Vambora, 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 vambora... E é só nós que pode fabricar essas molotóis certamente pode crer eu acho que dá para qualquer um pegar é só nós fabricar é só nós aí eu não sei ou se o cara souber a informação do local né eu acho que eles também conseguem não acho que fabricar fabricar é nas favelas eu acho é então é nós que fabrica tá certo nossa tá muito escuro calma que tem pedagem na frente você é um lugar que tem como passar sem pagar então passa na minha frente Ixi passou outro carro aí mano sei qual você bateu de minuto passa bem pertinho da árvore e os caras os caras os trambiqueiros do caralho trambiqueiro do caralho vai que não dê ruim caralho vocês são o maior trambiqueiro aí mano tá porra o negócio não custa nem cinco reais eu acho oi fechou o cara viado não é mas o cara vem do nada mano que eu vou fazer devagar aqui meu carro não dá para ir muito rápido aqui é também tirei o pé aqui quase que é bem à frente do carro 4334 é tudo blindado não tá blindado mas tá tudo não tá é se eu tivesse rebaixado ele ali não tinha passado falou que a gente tinha um caminhão de 120 que lutou dia de molotov tá por céu louco mas deve ter demorado em bora aqui vamos embora aqui pegar aqui a parada porra empurra mesmo a beleza chega certinho vou botar aqui uma coisa mas tô pegando muito tecido eu não sei vocês não tô pegando muito tecido peguei um só agora eu vou fazer o seguinte eu vou dar um corte a gente vai fazer bastante rota aqui para pegar e aí dependendo de vocês falar mas a gente vai pode botar o restante tá ligado nas próximas vezes demorou vou pegar só essa daqui e já vou dar um corte é aqui ó o que o que eu nem costei tá louco nem aqui mano deixa parar dos caras aí mano vai acordar os caras dos caras tem caixa não tem caixa não vou botar aqui se quer passar ali na favela para testar já o que pegar mais vamos pegar mais uma pegar mais umas três aí aí volta lá beleza vamos pegar mais umas três a gente já vai fazer o teste já já volta aí 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 bora para a favela terminando de pegar já de boa tem muito aqui velho bora bora pegamos gás pegamos bastante agora a gente vai fazer a molotov vamos fabricar e vamos testar lógico que a gente vai testar né mas vocês não estão achando que eu vou pegar a parada não vou testar tio virar aqui a favela é para outro lado tá ligado tô ligado mas esse caminho aqui é mais rápido porque ele é mais curto vambora vambora compreendeu faz sentido você viu falei rápido mas faz sentido aí agora é só chegar naquele local lá e fabricar ou precisa de álcool precisa de alguma coisa não precisaria de exatamente isso que eu não tô compreendendo a conexão aí do só do tá ligado do fogo com a garrafa acho que já tem a combustível lá é que essa garrafa a gente aperta é talvez a garrafa já tá mesmo eu não verifiquei mano eu peguei já botando a mochila tá escura essa garrafa não dá nem o mesmo peso tá ligado às vezes o dobro é o triplo por esse lado pensou bem já tá viva a hierarquia onde é que é o negócio mesmo é do lado do baú aí tá na outra rua lá do lado pode parar aqui pode parar aqui na frente do zé mas aqui é longe melhor lado no outro lado tem um cara aqui na frente quem é defesa tem que é vamos embora vamos embora agora fabricar paradinha chegamos aqui no local eu vou pegar uma câmera eu vou pegar metade que você pega outra câmera eu vou pegar aqui 26 eu vou pegar aqui 35 agora eu preciso botar na caixa é muito velho agora é muito para botar pegar botar na mochila velho vambora e vambora para o locão fabricar a la molotovita e eu vou testar ela aí agora sim eu tô fazendo aqui a parada não sei qual a intenção desse ônibus aqui mano talvez a gente tá botando tudo em cima do ônibus eu preciso para fazer ai tem que ir daqui tem que ir outro lugar ainda não pode crer pode crer agora eu tenho que cadê show aí velho olha fiz uma molotov mano aqui ó uma molotov vambora tem que fazer mais velho lá no outro local é que ah lembrei lá no outro local que tem a gasolina lá mesmo cara que bagunça que bagunça essa aqui velho daqui a pouco vocês vão pegar meu molotov achando que é de vocês falam aí velho cara vamos fazer todas as molotov aqui vocês já não tem que fazer lá mano tá de boa só de trás hein cara não tem mais de fazer todas aqui já volto mano mano eu usei um monte de garrafa para fazer uma molotov molotov é que isso só deu fazer duas sobretudo nossa mano e a molotov é pesada vambora vambora caraca agora que eu vi mano molotov é muito difícil isso é muito caro mano olha isso aí tem que ser caro hein velho olha o rolê que deu para gente fazer e só tem duas molotov mano eu fiz uma só uma deu eu consegui fazer duas eu tava querendo até testar eu tô com pena de testar uma velho mas eu vou testar uma ai caralho mano caralho tá uma porra velho os cara gosta de me derrubar da escada velho caralho ai 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 eles botam outro produto dentro né sim pega ali no balde ali peraí deixa eu pegar aqui tira essa mão daqui nossa tá fede aí deixa vocês fazer aí vai fazendo aí depois coisa cara parece que a gente tá fabricando alguma coisa aqui mas você é pelo de bosta aí nas paradas velho cocô de gato tá aí agora que que eu faço usa a molotov depois a munição calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí com essa parada aí mano vou jogar um não é a gente vai testar uma calma aí calma aí calma aí vamos lá vamos lá eu falei uma molotov dá para usar duas munições calma aí calma aí calma aí vem aqui me ajudar agora eu quero entender como é que é o que que eu faço agora eu pego usa molotov garrafinha e aí depois pega e aí depois a munição e aí pega lá na mão a munição que a gente acabou de fazer né é é cada garrafa de molotov eu só tenho uma garrafa nossa tô quatro então molotov é isso nossa calma aí calma aí calma aí vamos fazer um teste aqui calma aí calma aí para chegar dele levanta a mão levanta a mão calma aí calma aí calma aí para atacar fogo no capítulo ou outro lá tacando lá igual um doido na casa dos outros mano que merda que foi essa cara velho e aí aí calma aí calma aí mano vamos jogar nesse carro aqui mesmo velho e esse carro aí mano tá muito tempo parado aí já tá muito tempo parado aí você não acha não é mas tem muita moto aí perto mas você é louco vai dar ruim vai dar ruim mano que isso mano vai dar ruim carai nossa vai pegar fogo vai explodir vai explodir e aí você é louco mano faz isso não faz isso não é minha moto velho e aí você é louco mano faz isso não faz isso não é minha moto meia moto velho tá louco o meu não pegou no carro não eu pegou lá atrás velho olha onde caiu até apagou fogo tá porra velho aí dá para vender esse bagulho aí bem claro velho o bagulho é tacando a viatura quando for parar nós fala aí tacando a viatura é mano aí ó vocês tá querendo negócio diferente aí mano vocês estão lavando aí pô vixi ninguém mexe com isso aqui não vai ser que a gente só tá brincando aqui com fogo fi os caras devem aparecer aí depois aí mano você não quer emprestar a sua moto para nós tacar não? vou guardar isso aqui lá em casa vai lá mano vai lá leva essa moto sua aí mano daqui a pouco já era velho vai em moto tinha uma viatura ali da PRF ali mano aonde? ali em cima ali na... perto da fazenda ali pode crer pode crer mano sobe na moto e vai embora mano esse cara vai tacar fogo na sua moto na moral velho vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá sobe na moto preta não quer mim mano é e aí você quer comprar não os molotov aí? compro mano vocês estão vendendo molotov ué tem três aqui mano quanto que tá isso aí mano? então a parada é o seguinte dá um trabalho para fazer essas molotov hein velho é vocês que fazem aqui mesmo? é nós nós que coisa aí então tipo assim é porque tipo assim é tipo assim é mano porque com uma delas você mata mano qualquer coisa velho tem que ser mais eu acho que é até mais mano os cara vai chorar mano não eu acho que é até mais tá ligado foi uma hora para nós fazer quatro garrafas mano uma hora para a gente fazer quatro garrafas louco mano tem que não mano não é uma parada é essa mesmo tá dando em torno de cinco pau uma molotov velho tá ligado? e outro é produto diferenciado você já viu alguém com molotov? só nós né imagina você tá com a molotov no cara que você não quer é bota fogo a viatura vai te amorar é mesmo mano é mesmo mano se você quiser tem a molotov mano tem três aqui tem mais uns aí mais três aí vocês fazem entrega mano? vocês fizeram entrega eu compro uma parte de molotov aí mano tipo a quanto você tá querendo? ah quanto vocês tem aí tipo eu tenho três quanto vocês tem aí mano? tenho três eu joguei tudo no carro velho você é burro tipo assim dinheiro e você? tem uma aqui então tem sete mano eu tô achando que vocês estão me achando com cara de trouxa isso aí tá muito caro mano mano você não sabe o trabalho que vai fazer isso aqui velho é muito tranco velho se eu tô ligado que você só enfia a faca em mim mano enfia a faca é mano tá loco mano me ajuda aí tchau mano mano não tem como é muito trabalho fazer isso aí mano é muito velho é muito trabalho velho é muita viagem tem muita gasolina galera é tempo vocês usam o que mano? tem um galão de combustível aí mano nada nada é umas paradas aí que tá ligado? tem que ficar escondido só fica entre nós aqui tá ligado ah pode crer mano você que sabe mano tem sete aí tem sete mano tem sete tem sete trinta e pesa muito isso aí mano? trinta e cinco é dez quilos cara mano sete mano sete vezes cinco vai dar o que? trinta e cinco mano caralho trinta e cinco é mano é que eu fugi da escola tá ligado? já tem uns já tem uns cem anos já que eu terminei o colegial tá ligado? tô ligado trinta e cinco trinta e cinco mano trinta e cinco mano? ah faz por trinta aí que eu fico com tudo mano só que vocês vão entregar lá na grove lá mano vai dividir nós três dez pra cada? vamos ver vamos ver tem que dividir em quatro tava nós quatro a gente divide em quatro mano tá certo trinta e quatro tava nós quatro lá a gente tem que entregar lá onde? lá na grove mano nossa faz o seguinte faz o seguinte faz o seguinte vocês estão em quatro aqui mano eu vou pagar dez mil pra cada mano vocês vão entregar lá na grove essa porra aí quero saber faz o seguinte me passa teu número demorou demorou vambora 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 vamo junto mano vou indo lá qualquer coisa se a prf encostar encosta o carro e taca o molotov no carro dos carros vambora 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 cadê? cadê? qual carro que a gente vai? qual carro que a gente vai? vambora tio já vendemos o molotov agora tem que entregar mano se a prf parar a nosso já era velho molotov mano e aquele carro é rápido pra caralho a gente vai nele velho dez mil pra cada mano e aí já tá de boa calma aí calma aí ô ô ô ô ô ô onde o que é a parada mano é lá na grove mesmo? mano aquila casa lá tio aquela casa da grove é pô então vai vai a gente vai na frente correndo mano coloca seu agul pra dentro aí pô vamos embora lembra pão lançarem o queffe? Qualquer coisa eu taco, tio, qualquer coisa eu taco Deixa eu chegar essas aí que nunca chegam Meu Deus, mano, o que é isso? Meu Deus, nossa, mano, aí já era, velho Nossa, velho, a gente tá parado com o Molotov, mano, você meteu o louco, velho Nossa, mano, pode dar ruim isso aqui, é muito, velho Ai, caralho, velho Nossa, mano, não vai ver que eu tava de cinto, velho Caralho, mano, caralho Caralho, o carro voou, mano Nossa, mano, parece o Diego Hipólito, essa porra de carro, mano Que isso, mano, tem que tirar esse carro daqui, vai todo mundo ser preso por causa de Molotov, mano Mano, ninguém consegue o mecânico rápido pra consertar isso, velho Ai, caralho Isso, isso, é troféu Esse cara é troféu, mano Mano, essa polícia, nossa, olha esse cara, pode dar carona, hein Ô mecânico, 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 você vem na hora certa, mecânico Ô, mano, tem que botar um traque no carro aí, velho Você é o cara Você é o cara Sim, sim, tem um pedido agora, velho Eu pedi, eu pedi, eu pedi, só que ninguém aceitou Mano, paga o dobrado, tio, arruma esse carro aí, mano Vamos lá, mano, só para ali pra ninguém bater De boa, de boa Fala a conta aí, fala a conta aí Meu Deus, o mecânico, parece que tá na hora, mano Você é direito de mauzão, hein Que isso, mano, o cara também passou lá, mano Que isso, mano Esse cara que bateu, eu vou empurrar sozinho, tomara que ele sou Tá fazendo o trabalho dele aí, mano É um trabalho honesto, tá ligado E a parada tem que ser feita aí, mano, um pouquinho mais rápido Eu vou ficar esperto aqui, qualquer coisa eu puxo aqui, Fernandes Tem que arraio do Superman, né Não, se ele quiser, tá ligado Não, não, vocês estão bem, hein É, eu tô bem porque eu tava de cinto, mano E o carro tem uma gaiola reforçada O que que tava no volante aí, mano? Aham, o bração ali, velho, mano Nunca mais vou corrigir, mano É, mano, aqui Tu tava lá na frente do pouco De boa, de boa Vamos acreditar nisso aí, vamos acreditar nisso aí depois Aí, 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 mano Bora, 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 bora Cara, tio, para, 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 aí, aí Cê é louco, que problema Vai pedindo pra entrar, hein, mano, chega aí Vambora, vambora Vou tacar o bolotove na casa dos caras aí, agora Cortar grama aqui, mano Cadê, 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 como é que eu vou te passar aqui? Calma aí Passa aí Graças, é que ele vem pra casa que eu tenho acesso, tá ligado? A munição fica aí, ô É A munição fica Passar por aí, dê Toma aí, ó É o novo ponte, mano Bora, bora, bora Aí, caralho Se fizer mais aí, só dá um toque, hein, mano Fechou, mano Vai devagar aí, mano Vai devagar aí É, agora tem que ir devagar Pô, deixa eu perguntar um negócio pra vocês Roubar a caixa Já perdeu o para-choque, mano Já perdeu o para-choque, mano Caramba, bora O que que era que você falou? Falou É só o caixa A gente for passar Às vezes pode ser Pode ser que não, mas aí você tem que ver Às vezes o que você pensa não é o que você faz Ó, morreu, morreu, morreu Minha mãe do céu, véi Porra Caralho Ficida, viada Por que o cabelo é do caramba Tá, porra, você ia arrancar a cabeça dele, mano Com esse negócio da frente, véi Porra Esse não tinha salvação, mano, véi Passa o dinheiro aí Se ele não tava correndo Que dinheiro, mano Que dinheiro, véi Não é, mano Não me custa nada jogar esse carro de novo Nada, nada, calma aí Joga esse carro de barranco Trinta e quarta a conta Tá, vou passar o dinheiro pra vocês verem Vou voltar pra favela, galera Vamos ver o que a gente vai fazer agora, mano Vambora Tá, agora eu te pergunto, mano Como é que você vai burlar esse sistema agora, vai Vai, vai Mano, você tá de sacanagem, véi Caralho, mano Vocês bula tudo, véi Você é doido, mano Ah, família dos ratos Pô, esse carro seu tá bonito, hein, mano Eu pago dois reais, você não quer não, véi Na moral, tá bonito esse carro seu Eu não tô mentindo, não Na moral, tá bonito pra caralho, véi Caralho, tá muito bonito esse carro seu, véi Sai daqui, zói gordo Caralho Eu sou você, eu vendi o carro, mano Porra Tão fazendo ferida já no carro, moleque Quanto é que tá esse carro aqui? 250 mil Caralho, véi Mais tunagem no fio é... Você vai se comprar 38 chevetes, véi Mais uns... 50 mil Tá, eu tenho que ir no hospital aqui, que esse lugar aqui é tipo minha casa, tá ligado? Mano, você passou direto Aham, calma Nossa É quase minha casa isso aqui, véi Porque toda hora eu tô aqui nesse lugar, mano Não faço nada eu tô aqui Calma aí, rapidão, mano Vou estacionar aí do outro lado Pô, doutor Então, doutor, é o seguinte Eu fui descer do carro do meu amigo ali, tirei o cinto Deixa eu descer do carro do meu amigo Aí quando eu botei... Eita, que isso Vai nasce com a marcha, vai nasce com a marcha Aí quando eu saí do carro O carro acelerou um quilômetro a mais Aí eu meio que desequilibrei, tá ligado? Aí eu caí De boa, de boa Tranquilo Mas não arranhei nem nada não Tipo, ele tava a um quilômetro mesmo, tá ligado? Mas aí eu tenho que vir aqui Porque... Certo Tem que dar uma olhada Exatamente, exatamente Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó O senhor tá sentindo dor por onde? Mais pelo joelho? Ah, mas é... É mais que não tem dor mesmo, doutor Vou admitir pra você não Certo É só um arranhãozinho mesmo aí Só pra não infeccionar, né? Beleza Tá colocando um band-aidzinho então no senhor? Beleza? Se senhor, se senhor Por enquanto tá passando um gelolzinho em caso de dor muscular e tal Correto, correto Até porque tava a um quilômetro, acho que nem chega isso É, porque às vezes ela vem depois, né? Exatamente, é Com a idade, né? Não que eu sou velho Eu tenho 32 só, né, doutor? É, velho Certo, certo Coloquei aí um band-aid, beleza? Vou passar o gelol, peraí Se senhor, se senhor Caralho, doutor Porra, gelol, congelou meu nariz, velho Mas faz parte, relaxa aí que o senhor vai estar sentindo uma melhora, tá bom? Se senhor, se senhor Se senhor tiver 100% aí, o senhor pode levantar já, tudo bem? Correto Vou esperar ali o rapaz Doutor, esse rapaz aí não tinha que aplicar umas 10 injeção dele, não? Não, tem que aplicar nada a mim não, doutor Ele falou que caiu de bike só e tal Nem bicicleta tem, doutor Nunca vi esse cara andar de bicicleta É, o cara mentindo pro Samu aí Ah, é estranho, tá de boa Tá de boa Com esse cara desde pequeno, ele nem sabe andar de bicicleta Não, doutor, e a conversa de Você bateu, se a porta tem um quilômetro machucar vocês Esse negócio aí Mas você tava lá e você viu que foi isso Você viu que foi isso, não vem com esse papo Ele chegou, entendeu? Agora não vê você chegando de bicicleta Exatamente, você tá de bicicleta? Nunca vi você de bicicleta Lá na favela eu ando de bicicleta O cabelo branco, você viu de bicicleta? Nunca vi, nunca vi, mano E esse aí, vamos ver a história dele Tá bem ralando o dedinho aí, doutor A cutícula da unha aí, doutor Isso aí é verdade, isso aí é verdade, doutor Ele faz unha aí, ele machucou a unha dele A hora que eu levantar que você tá fudido Prontinho aí, ó Ué, mano, tô te ajudando, caralho Eita porra Apaga o fogo dele mesmo, doutor Vou ficar ali fora esperando ali, falou Vai lá, vai lá, olha o rapaz Explora o sabor aí Ah, caralho Alguém estourou um cano de água aí, velho Deixa eu ir lá, galera Agora eu vou terminar o vídeo com vocês E a gente vai fazer algumas paradinhas aí, como eu falei, né, mano Eu ia terminar ali atrás É, é que você esperou aquele cano lá, né Não estourou cano nenhum, não, tio Tá tranquilo Não, não, deixa eu dar uma... Sai do P2 aí, ô Calma aí, mano, sai do P1 aí, mano Porque não dá pra dirigir no P2, não, velho Só o senhor Arthur fez isso Deixa eu ir na frente, Arthur É, morre, mano Isso aqui é piloto de fuga, velho Tem uma rua boa, vira... vai pra trás aí, ó Onde? Vai nessa reta aí Nessa reta aí Nessa reta aí É É Vai por baixo Por baixo Aqui? É Vai por baixo? Ali na frente Pode ir nessa estrada aqui Não, vai Faz a volta aqui Faz a volta aqui Faz a volta aqui Faz a volta aqui E agora cedo o pé Pra onde? Aqui? Pra trás, pra trás, pra trás, carai Porra Porra, cê é burro, mano É, não tô entendendo, mano É, não tô entendendo, mano É, é isso que eu tava querendo fazer, mano Eu quero ir pra fora, mas ele falou pra vir pra cá, não tô entendendo nada Então, dá pra esticar, dá pra esticar Esticar Carro lerdo do carai, velho Meu carro é mais raro, mano Também? 4DV de dentro? Hum Não tô entendendo nada, não, tia Seu carro tem uns arranques melhor do que o meu, mano Mas ele é bonito, velho, esse carro, é bonito o carro, mano Bonito, né Carro é bonito, velho Caralho Caralho Seria uma pena ele sumir, mano Ele é bonito Porra Bonito é esse carro, tia Só não deixa lá na favela Caralho, isso é massa Eu já desmanchei o carro lá na favela, hein É, aquele carro lá já era, mano Eu sabia que eu conhecia o dono do cara Vai chegar, vai ficar puto, mano Tá na favela já? Ele tá chegando já, velho Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã a gente vai fazer uns assaltos aí Arrastão Vai dar ruim, certeza, mano Tem que juntar dinheiro pra fazer umas paradas aí novas Então valeu, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau